Música 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 é eu eu Solta a quebóia e isso, não, rascou, 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 não, eu rascar esse meu chegado, tá com dois, hein, vamos na tranquilidade, encurta o braço, encurta esse braço, o outro braço, assim, Muita força, muita força, a dois orelhos, isso aí deixa com essa força aí, isso, faz postura Moreira, faz isso, postura, vem a manga dele, levanta Vinho, vem a manga dele, isso, vem a manga dele, isso, vem a manga dele, é aqui, não Moreira, estica não, estica não, Moreira, vem a manga, levanta pra mim, Moreira, você não vai chorar a carga dele assim, vem a manga, levanta, Isso, ganha, ganha e levanta Ele tem que correr atrás, ele está ganhando Moreira, ganha a manga e levanta Passar em pé Moreira, vamos passar em pé Moreira Isso, isso, vai, vai, vai Passar cai Vai, pressão, pressão Isso, pressão Eu adoro isso aí Vamos deixar para o final, não Vamos levantar, senhor Isso, garoto Boa! 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 Mata a terra! Continua! Não dá mal no seu braço! Boa, garoto! Abraço e cabeça dele, venha se inscreva! Tira o joelho e quebra o quadril! Isso! Quebra! Quebra! Isso, garoto! Solta o peso! Boa! Parou! Passou, menino! Ô, Mário, agora aquele joguinho para finalizar, vou trabalhar em cima. Tá 5, hein, Moreira? Vamos jogar com estratégia agora, hein? Bom, Moreira! Isso! É isso, garoto! Mil e um, mil e dois, mil e três! De novo, de novo! De novo, deu um ponto mal, de novo! Vamos fazer! Bora, Moreira! Bora, para a cabeça! Agora, para a cabeça! Agora, para a cabeça! Foi ele, ó! O que é que ele faz? Você tá de verdade? Esse cara é lindo, você não faz isso. Não tinha um cara lá com um A-B, né? Não tem desejo de tá sempre no final. Não, não, não. Tá cinco, hein? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não tem que tá cinco, hein? Jogar com inteligência. Ele vai buscar o joelho, você vai empurrar e vai sair no camarão. Dá tranquilidade. Tava de lado, Moreira. Tava de lado. Tava de lado, Juizão. Tava de lado, hein? E Moe... Professor... Está pras costas no chão, não. Bora. Bora, bora. Bora. Porra, bora. Sim, vai virar, vai virar. Boa, garota Porra, Pace! É esse o joguinho. É esse o joguinho. É esse o joguinho... faz parte de novo o 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